Olá meninas, como é que vocês estão? Vasequilo hoje está aqui, para roubar o vosso coração. Ei, Rodrigo, liga as cores. Como é que é que se puxa e elas querem comprar algo que não conseguem ver? É para manter o mundo do filme, idiota. Isso não é importante. Eu é que sou. Mas como eu estava a dizer, antes de ser interrompido por aquele cromo. Vocês estão à procura de um filme que vos posso entreter? Um filme que posso vos fazer companhia à noite? Um filme para maiores de 18 anos? Foda-se vai chegar ao ponto ou não? Vocês vão-me deixar de fazer o meu trabalho ou não? Já fiz isso em tantas vezes, ok? Eram diferentes tempos. Olhem para este DVD, que vai ser lançado a 20 de agosto. Check more boy. Olhem para estas folhas A4 bem cortadas. Uh... Até vem com um jogo. Aonde vocês já viram algo assim. Após que... Não tem isto. Eu disse que era uma má ideia. Agora, de certeza, ninguém vai comprar o nosso filme. Ei. Não me deem me deixar que aqueles cabrões pensem que são melhores que nós? Que os seus filmes já artes e farses? Mas não dessa forma. Ei, vai foder um canguru. Daquilo que eu sei, a minha caça é de vende mais que o vosso filme. Vão-se foder. Tá certo? Obrigado.